6 horas e 17 minutos, me dá o cara arrombando a caminhonete, olha só a vagabundagem, o carro para do lado, abre a porta aqui no canto esquerdo da sua TV, vai descer esse vagabundo ali, ele força com ferro, olha como ele desloca, olha só a coisa mais fácil, tirou todo o vidro cara, ele estourou o vidro no canto e tirou o vidro inteirinho, olha que coisa, e sai lá o carro, que barbaridade, é rapidão, de novo para você ver, olha só que facilidade, para trabalhar não pode, mas olha ali, para pegar uma enxada, puxar um lote inteiro, não dá, para debuiar o milho, nada, isso eu estou falando, empregos rústicos, tem outros empregos aí que podem, enfim, bando de vagabundos, vem para cá, coloca aí para mim o que nós temos ainda mais aí, ah, eu quero o vídeo da droga, está aí, presta atenção nesse vídeo aqui, você que é pai, você que é filho, presta atenção, olha só, que vídeo. Ah, meu, 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 meu Regi, 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 Guapo, questo è il patente. Non mi li compravi. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você, se você vai comprar. Lembre-se do preço. Se pudesse voltar atrás, né? Se pudesse voltar atrás. E essa noção que a juventude não tem, nem é só juventude, que tem muito quarentão, cinquentão, peterpã, né? Que não acha que é total, pô, não se enxerga, não tem um espelhinho para olhar para a carinha. Então eles não se dão conta que eles sustentam o tráfico, que eles sustentam as armas ilegais, eles sustentam os bandidos e as suas farras e as suas mortes. Não, eu compro maconha, não tem nada a ver com isso, tem que liberar maconha, tem que não sei o quê. É isso aí. Está lá na ponta, lá ele sustentando. Agora, antes de botar o vídeo ali, um cara dentro de um carro, dando porrada na mulher, sentando a porrada, num restaurante, uma policial civil. Olha o que ela faz com o cara. Coloca aí. Aí, ó, machão. E aí, machão? E aí, machão? Estava agredindo a mulher, né? E agora, qual é que é? Tinha que ser no Rio de Janeiro, lá as mulheres são bravas, rapaz. Policial no Rio de Janeiro não é brincadeira, não. Ela estava almoçando num restaurante ali. E pegou o carinha, olha lá. Vai dizer o quê agora? Mandar um abraço para o Nelson Poltronieri, toda a família Poltronieri aí. Está assistindo nesse momento o programa, olha lá. E ela está seguindo ele ali, ele não vai embora não. Vai esperar uma viatura, vagabundo. Chinelo, né? Machão. Família Poltronieri aí, que tem mais de 30 anos fazendo o seguro. Pode cortar para cá agora. Fazendo o seguro, né? Trabalha corretamente. A FIX Seguro, né? Que trabalha numa das empresas, Mafri. Então, parabéns aí pelo trabalho. Tem uma grande credibilidade no mercado, né? Cristina Poltronieri, Nelson. E também as meninas agora, Rochelle e Amatré, que estão ajudando a empresa da família. Essa viatura aí, ó. Presta atenção. Essa viatura em Campo Bom, ela foi batida numa ocorrência. Para isso que servem os órgãos como o Concepro. E o Concepro, em Campo Bom, é fortíssimo. O Concepro recuperou essa viatura, né? Porque ela foi danificada durante uma prisão em flagrante de um criminoso que estava praticando dois roubos a PDS na Avenida dos Municípios. O Conceiro da Viatura foi custeado pelo Concepro de Campo Bom, onde foi possível, então, realocar o veículo em operações. Comando da Brigada Militar de Campo Bom agradece o Concepro. E essa parceria Concepro-Brigada Militar é muito saudável, viu? Parabéns ao Concepro de Campo Bom aí, pelo trabalho de recuperação da viatura. O que mais? Esse vídeo aí já foi. Gravataí. Ah, Gravataí agora que eu... Há pouco aí aconteceu essa prisão. Gravataí e São Leopoldo são dois batalhões que mais estão prendendo no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, viu? Num sítio na rua Frederico Valentim de Souza. Não, isso aí não vai ter nada a ver. É isso aí, ó. Na costa do Ipiranga, policiais do 17º Batalhão prenderam o Cristiano Soares, de 21 anos, com antecedentes criminais por roubo a pedestre, ameaça, receptação. Esse aí, ó. Esse é o Cristiano. E o homicídio que estava em liberdade desde o dia 3 de março deste ano. Aprenderam dois adolescentes de 17 anos, aqueles que estão de costas, com antecedentes de atos infracionais por roubo de veículo, tráfico e receptação. Todos moradores de Alvorada. Com eles, policiais prenderam um revólver calibre 38, uma pistola 9mm, uma espingarda calibre 12, farta munição, diversos calibres. Um veículo GM Prisma roubado na tarde do último dia 4 de novembro. O veículo também Space Fox Prata roubado na noite do dia 1º de novembro em Itaquara. E dinheiro. Os três foram encaminhados a TVPPA de gravata aí. Olha o que tinham, né? Dois roubados escondidos, armas e dinheiro. Me dá aquele policial federal ali, levando aquele rapaz aí? Polícia Federal também prende, rapaz. E prende pra caramba, hein? Vamos ver o que está ocorrendo aqui. Ah, está aqui, ó. Na tarde de ontem, prendeu um homem e uma mulher que praticavam ao menos um assalto no dia. Praticaram um assalto em Porto Alegre. Eles estavam em um carro roubado e clonado que foi recuperado. Polícia Rodoviária Federal recebeu informações que uma Sportage preta participou de um assalto pela manhã numa residência onde roubaram um veículo GM Onix preto de gramado. A Polícia Rodoviária Federal estava saindo um registro de ocorrência em uma delegacia de Porto Alegre, no bairro São Geraldo, quando avistou o veículo próximo à Avenida Voluntários. Iniciou o acompanhamento, o veículo tentou fugir, acabou colidindo no poste. Foram presos dois homens e uma mulher recuperado o veículo que Sportage, clonada, que foi roubada no sábado. Aí, a Polícia Rodoviária Federal, saindo de uma delegacia, como viu como é importante a informação, né, do carro roubado? É porque a Polícia Rodoviária Federal já recebe o alerta da brigada, tá? Quando você diz que você é no 90, ela já recebe esse alerta. E a Polícia Rodoviária Estadual também. Todas elas estão interligadas hoje. Não interligadas no mesmo rádio, mas o operador vai lá naquele rádio da Polícia Federal e comunica para toda a Polícia Rodoviária Federal. E vai no rádio da Polícia Rodoviária Estadual e também comunica através do CIOSP. Muito bem, vamos ficando por aqui. 6h25, 6h26. Tem os alunos? Ah, tem os alunos. Aí, mostra aí os alunos, ó. Mais de mil alunos soldados que estão sendo incorporados na brigada para reforço da Brigada Militar. Já vão se acostumando, vocês vão receber parcelados. Vocês já se prepararam para o crime? Mas se prepararam para o parcelamento? E os de vermelho são bombeiros, né? Porque ainda os bombeiros ainda não foram separados, né? Então, aquilo, aquela coisa que acontece, que eu falo que é um escândalo. O oficial da Brigada ir para o bombeiro e daqui a pouco voltar para o policiamento, isso é um escândalo. Ou você se forma na academia gestor bombeiro, que não tem nada a ver com o policiamento, ou você é gestor de policiamento. Lembrando que quando você sai da academia oficial jovem, você é operacional. Então, se você sai oficial jovem e vai para o bombeiro, você vai imediatamente, você não é operacional, é operacional também que vai para o caminhão. Mas você vai ser muito mais gestor do que operacional. E aí, de repente, você, capitão, é transferido de novo para o policiamento, é transferido para o policiamento e você nem passou por lá ainda. Como é que você vai fazer? Isso aí é um... Não dá para fazer essa suruba aí, desculpe o palavreado. Não dá. Um é um, outro é outro. Agora há pouco eu fiquei sabendo, conhecido aí que estava no bombeiro, agora voltou para o policiamento. Ele um dia veio e o policiamento migrou para o bombeiro. Quer dizer, é um negócio que não era organizado, né? Então, tem que separar. Bombeiro é uma corporação e brigada militar, policiamento acessível, outra. Mas sejam bem-vindos, né? Então, aí esses alunos, esses de vermelho vão combater o fogo e resgatar pessoas, também vão colocar sua vida em risco. E os de branco vão estar no combate efetivo à criminalidade. Se preparem, além da criminalidade, vocês vão enfrentar o parcelamento dos salários. Valeu? Vamos ficando por aqui. Volto amanhã às seis da tarde. Vem aí o Estação Hamburgo. Até amanhã.